Estamos de volta, devem ser perto de 19 horas, isto está no meio do lado. Estamos de volta, estamos de volta. Estamos de volta, estamos de volta, estamos de volta. Vamos ver a raia, a altura é agora, isto não está aqui. Não fica nada do contrário, por trás dos futuros dias do grau. Estão passados... A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui tem umas máscaras também engraçadas. Engraçado é o pessoal de máscara aqui para a certa cidade. Bem, nem todos. Isso é uma atitude. Acima de tudo, respeito para com os outros. Não tanto de proteção individual, mas dizer aos outros que eu preocupo-me. Não vai ser por minha culpa que vocês vão ficar enfermados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é o senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu venho aqui, espero ter o cartão. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.